Bom dia galera, hoje dia 30 de outubro, estamos aqui no parque da cidade da Pova de Varzim Vamos começar nossa atividade São 8h49 da manhã, 17 graus e meio Temperatura muito alta para essa época do ano aqui Mas bem aconchegante, bem gostosa mesmo Vou descer rapidinho, peraí Bom dia, isso Começar nossa atividade física Já tinha vindo aqui outras vezes Hoje é um vídeo Dizendo para vocês que tem esse parque maravilhoso Público, muito seguro Estão vendo aí? Principalmente é uma bolhete Bem equipamento de ginástica espalhado por toda a área E é um lugar muito legal mesmo Que praticar atividade física Fica na região da... E eu agora Até poder Estar iniciando minhas atividades laborais Vou Todas as manhãs estar aqui Praticando um Um exercício físico, uma caminhada E foco no objetivo Hoje pela manhã Foi um comentário de um inscrito no meu canal Sobre... Como foi na... É... Quer deixar aqui resumido Que... Para vocês que estão ouvindo Convicção Tenha convicção Porque Tendo essa meia vida Pode que tudo se consiga Fé em Deus E seguir todos os procedimentos, gente Tem vídeos Nos canais Entrem na página do CERF Lá vai estar tudo explicando direitinho O procedimento O que é que pode O que é que não pode Entendeu? Então... Mas Não é... Não é... Difícil Você tem que... Ter uma... Uma... Opinião já formada Para estar... Dialogando com a... Com a gente lá do CERF Mas tudo... Tudo se resolve Divertido Tudo bem, gente Vamos lá Um bom dia para todos aí Tudo de bom Deus comando sempre Tudo de bom Tchau O que é 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 que é